Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante, onde ele trata das medidas de massa. Antes de eu começar a falar diretamente do assunto, deixa eu te falar uma curiosidade bem interessante que é o seguinte. Geralmente quando tu vai numa farmácia e tu sobe na balança, aí tu fala bem assim, nossa, eu estou pesando 70 quilos. Ou então tu fala, nossa, eu estou pesando 80 quilos. Pessoal, quando você sobe na balança e você olha lá o numerozinho, isso não é peso, é massa. Então você não pesa 70 quilos, a tua massa é de 70 quilos. Você não pesa 80 quilos, a tua massa que é de 80 quilos. Perfeito? Logo então, essas medidas de massa, elas dependem de um carro-chefe, dependem de uma medida padrão. E essa medida padrão é o grama, representado pela letra G. Como eu coloquei aqui para vocês, o grama é a unidade principal. Tá bom? Então, dessa medida aqui em relação ao grama, nós temos os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Os múltiplos são valores que possuem, de repente, o valor numérico, aliás, maior do que um grama. Então nós temos o quilograma, o hectograma e o decagrama, certo? Onde eles são representados por KG, HG e DAG. Automaticamente também, além dos seus múltiplos, nós temos os submúltiplos do grama, onde eles são representados por decigrama, centigrama e miligrama, tá? Cuja abreviatura é DG, CG e MG. Perfeito, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês esses dois exemplos para que vocês possam ter uma noção de como que, de repente, a gente consegue utilizar as medidas de massa. Nesse primeiro desenho, repare que eu tenho uma balança onde, em um dos pratos dessa balança, está aqui um coelho. Nos outros pratos estão aqui três pintinhos. Devido a esse prato da esquerda estar mais embaixo do que o prato da direita, isso significa que o coelho tem uma massa maior do que a dos três pintinhos juntos, tá bom? Quando você tem no teu desenho representado uma balança com dois pratos, onde esses dois pratos possuem a mesma direção horizontal, isso significa que a massa dos dois elementos ou dos elementos representados em cada um dos pratos é igual. Isso quer dizer, então, que, suponhamos que aqui seja um abacate ou um melão, tanto faz, tá? Vamos dizer que seja um melão. Então, esse melão, a massa dele equivale à massa das quatro maçãs juntas. Não é de cada uma delas. Aqui, como as quatro maçãs estão todas em cima desse prato, automaticamente, então, eu estou considerando a massa dessas quatro maçãs juntas, tá? Então, um modo de você verificar e comparar massa entre dois elementos ou mais é utilizando a balança. Logicamente que nós temos outras balanças, como as digitais, por exemplo, né? Que até se tornam mais rápidas ou mais fáceis também de verificar essa diferença entre as suas massas. Outro detalhe importante é você verificar que existe uma comparação e existe uma, como é que eu posso dizer? É uma comparação mesmo, né? Entre medidas de comprimento, medidas de capacidade e medidas de massa. Logo então, repare aqui comigo, um litro equivale a um decímetro cúbico, bem como um litro equivale a um quilograma. Não sei se vocês verificam ainda hoje em dia, quando você vai numa feira, e aí você vai comprar arroz ou feijão ou até mesmo farinha, aí o pessoal fala assim, ah, você quer quantos litros? Então, ele não fala, né, em massa, quer quantos quilos. Ele fala sempre em litro. Por quê? Porque essa comparação, ela se torna a mesma. Um quilograma equivale a um litro. Bem como também você consegue reparar por esse quadro que nós temos a comparação entre os dois valores aqui dos extremos. Isso quer dizer que um quilograma também equivale a um decímetro cúbico. Certo, pessoal? Então, é muito importante você reparar, de repente, essa comparação entre esses três valores, embora eles sejam de elementos diferentes. Como assim elementos diferentes? Aqui eu estou trabalhando o comprimento, onde o comprimento tem como base o metro. Aqui eu estou trabalhando capacidade, onde essa capacidade tem como base o litro. E aqui estamos trabalhando a massa, onde a massa tem como base, na verdade, né? Fugiu rapidamente. Mas a massa tem como base o grama, tá? Então, embora estejam trabalhadas aqui três elementos diferentes, mas nem por isso elas deixam de ser relacionadas umas com as outras. Perfeito, pessoal? Então, nessa aula, nós trabalhamos aqui as medidas de massa, onde é importante que você repare que a base dessas medidas sempre é o grama. Não vá confundir o grama com a grama. O grama no masculino é em relação à massa. A grama é capim, tá? Então, a base das medidas de massa sempre é o grama, onde nós temos os seus múltiplos, que são valores com valor numérico maior do que um grama, e nós temos os submúltiplos, onde nós temos valores numéricos menores do que um grama, tá? Além disso, nós vimos aqui a relação que existe entre as unidades de medidas diferentes, onde nós trabalhamos e verificamos, na verdade, né? as medidas de comprimento, as medidas de capacidade e as medidas de massa. Então, embora elas tenham nomes diferentes e elas tratem de elementos diferentes, mas, mesmo assim, a relação entre elas ainda existe. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau! Tchau!